Música Vice-primeiro-ministro Asanami Sabino, rala o tratamento, Laurentolo e o Hospital Nacional, Tamba Colém. Tira informação, né, beijornalistas e emene, acessa e a Laurentersa, Tukualu Kalane, desconfia, vice-primeiro-ministro Asanami, reta na atacação, no Neambulância e o Cidili Medical Center, mas cala a evacuação do Hospital Nacional Guido Valadares. A informação, né, ZMN, confirma o diretor a serviço de assistência médica ao Hospital Nacional Guido Valadares reconhecer, ter sane a Sanami Sabino, Baduni Hospital Nacional, o de ralo o tratamento, mas vetui o resultado da examinação, cada condição colém, na outra atacação. E aí, tersa kalang, mais de menos, Tukualu, hansene, mais hospital, pois, bahsia FIAP, e agora, misi, hala observação, ela, bá, sasilência, vice-primeiro-ministro, nye Saudi, agora, dá, xinafating, bahsia FIAP, tamba, persisa, ato, hala, examina saun rumah, e a parte balutan relacionada com a condição. Geralmente, tamba, colém. Sim. Né, be, tamba, colém, nem, acupe, persisa, descansa. Tamba, né, sua silência, a mihanu ingatak, dia, kliu, a mihalo baixa, dia, tia, hospital, para, ele, hala, observação dia, como, salo, examina saun profundo, basso, a silência, ni, saudi, roninei, tabelei, haten, ne, los, causa, si, senti, colém, nesta, ete. Nune, mossa, informação, ne, besie, men, acesa, cata, possibilidade, a saname, se, halotransferência, barai, liur, urzente, maibê, diretor, a serviço, assistência médica, hateten, medico, si, se, halotan, examina saun, clean, conabas, saname, ni, condição, oen, ira, detecta, tan, mora, suruma, beletransferir, barai, leur, denti, colém, maibê, ite, persis, hatene, kata, condição, tambah, colém, dit, tambah, maka, usare, kursun, ne, mak, ite, houti, hospital, houti, haré, konabay, den, karik, ite, persis, tan, condição, rumah, da, ite, persis, tan, examina saun, rumah, mak, importante, mos, base, abab, simptoma, sirhat, tuduh, ya, entao, ni, ite, ite, elé, leía, los recursos, ni, leía, limitado, ni, tan, te presisar, loOO. Hafoi, ié, xe, men, eto foto, imázem, asanami, sabino, ne, bebaixa, sala VIP nº 2, mai bemédico, sirhat, ne, jal, waten, dentu, ateten, asanami sabino, alta, ona, i, ses, tukuh, hitu, da, dar, mai, betu, Segur informação de BIH, Dadaunea Sanami, Baha Laona Check-up, IA Malaysia, Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.